História Essa escola foi fundada em 1984 Uma ocasião em que ele era o prefeito da nossa cidade Obrigado, Noel Noel de Oliveira, sua história faz parte da nossa escola Para prestar essa justa homenagem Carregando esta faixa O diretor da escola, professor Mário José Dias E atual diretora de junta, professora Ângela Maria da Cunha Acompanhado de alguns profissionais desta época Muito obrigado a todos que estão prestigiando E homenageando esse creio político municipal Mário é diretor Medagógico